Tua sentada faz placa e placa e minha botada, placa e placa Aqui nós só bota e vaza porque namorar não pode Mas quando eu sentar, eu tiquilatizar Com o meu rebolar, te deixo um culo Meu Rolex faz tic tac, a novinha é do tic tac É posta foto comigo porque engajamento só Mas quando eu sentar, eu tiquilatizar Com o meu rebolar, te deixo um culo Meu Rolex faz tic tac, a novinha é do tic tac Tu vai me botando, sacando e eu vou estando Sento eu voando, te olhando, te deixo um culo Tu vai me botando, sacando eu voando, te deixo um culo Com o meu rebolar, te deixo um culo Vai, 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 vai Tu vai me botando, sacando e eu vou estando Que você tá de frente, senta de fora E porque o meu pai wife toda Deque vata todo, te deque vata, te dequilat Vai, vai, vai me botar Em nome de Oliveira Produções Chegou, Gaspar Sil, negonha Tu acertada, faz paque, foca e minha botada placa e placa Aqui nós só bate e vaza porque namorar não pode Mas quando eu sentar, vou te filantizar Com o meu rebolar, te deixo louco No Rolex faz tic tac, a novinha é do tic tac Reposta ponto comigo porque engaja medo só Mas quando eu sentar, vou te filantizar Com o meu rebolar, te deixo louco No Rolex faz tic tac, a novinha é do tic tac, a novinha é do tic tac Vai me botar no seu cano e eu me choro No Rolex faz tic tac, a novinha é do tic tac, a novinha é do tic tac Vai me botar no seu cano e eu me choro Vai me botar no seu cano e eu me choro Em nome de Oliveira Produções Estourando de jeito pra tocar no paredão Ela é diferente Vem comigo, vem Ela é diferente Linda tatuada, abre cerveja no dente Nunca falta assunto, ela te envolve no papo Escuta o Will e Teto e também curte o Leonardo Com o som no talo Você nunca viu Faz aniversário dia 1º de abril Parece mentira, mas a gata é de verdade Nesse avião, peguei viagem A toleira me acertou Sarrou na peça, sem ter pressa e balançou Dominou, calou, pôr, pescalou Endoidou, encaixou, sem amor A toleira me acertou Sarrou na peça, sem ter pressa e balançou Dominou, calou, pôr, pescalou Endoidou, encaixou, sem amor Caspa-se o bebê Em nome de Oliveira Produções Ela é diferente Linda tatuada, abre cerveja no dente Nunca falta assunto, ela te envolve no papo Escuta o Will e Teto e também curte o Leonardo Com o som no talo Você nunca viu Faz aniversário dia 1º de abril Parece mentira, mas a gata é de verdade Nesse avião, peguei viagem A toleira me acertou Sarrou na peça, sem ter pressa e balançou Dominou, calou, pôr, pescalou Endoidou, encaixou, sem amor A toleira me acertou Sarrou na peça, sem ter pressa e balançou Dominou, calou, pôr, pescalou Endoidou, encaixou, sem amor Gasparzinho, bebê Em nome de Jody Vera Produções Chegou o Gasparzinho Sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar E vai ser bom Eu vou sentar Gostoso O baby chegou teu momento Me estica no movimento E assim me faz de bombom Eu vou sentar Gostoso O baby tu tem o talento Me estica no movimento E assim me faz de bombom Eu vou sentar Então vem, venenê Vem me chamar de amor Enquanto você tá te acertando mais Eu sei que tá bom só de olhar pra trás A seta da malvada A minha embalada O cheiro gostoso que te satisfaz Eu sei que demorou, mas hoje vai rolar Esperei tanto tempo pra gente se amar Coloquei na caixinha um som pra tocar E na geladeira umas pra gelar E vai ser bom Eu vou sentar Gostoso O baby chega teu momento Me estica no movimento E assim me faz de bombom Eu vou sentar Gostoso O baby chegou teu momento Me estica no movimento E assim me faz de bombom Eu vou sentar Gostoso O baby tu tem o talento Me estica no movimento E assim me faz de bombom Eu vou sentar Então vem, vem em mim E vem me chamar de amor É pra tocar no paredão Chegou o gaspacinho, negola Nome de Oliveira Produções Chegou o gaspacinho, negola De Oliveira Produções Poxa vida Tu sumiu de mim Poxa vida Me atende a isso Tô lembrando da sua língua Passando na minha língua Eu tô baixo, tudo por cima Eu tô baixo, tudo por cima Aparece aí, amor Sem você eu tô Louco, louco, louco Eu tô com saudade de tu Vem encher o meu ouvido De gemida e love you Louco, louco, louco Eu tô com saudade de tu Dá listado, toma, toma Você é número um Louco, louco, louco Eu tô com saudade de tu Vem encher o meu ouvido De gemida e love you Louco, louco, louco Eu tô com saudade de tu Dá listado, toma, toma Você é número um Poxa vida, tu sumiu de mim Poxa vida, me apegue aí Tô lembrando da sua língua, passando na minha língua Eu por baixo, tu por cima, eu por baixo Aparece aí amor, sem você eu tô Oh louco, 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 eu tô com saudade de tu Reenchei o meu ouvido de gemido, I love you Louco, 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 eu tô com saudade de tu Na lista do toma, toma, você é número um Louco, 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 eu tô com saudade de tu Reenchei o meu ouvido de gemido, I love you Louco, 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 eu tô com saudade de tu Na lista do toma, toma, você é número um Gasparzinho, bebê Ela terminou comigo Falando que eu não ia achar ninguém melhor O dó, ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Sem gente nem mais no mundo Pela se achar a porta Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então eu sou do job agora Esquece não, vida Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando De graça ou pagando, de graça ou pagando Oh, 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 oh Te esquecer de graça ou pagando Oh, 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 oh Te esquecer de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua pepeca que tem mel Hoje eu vou atrás de qualquer te amo em qualquer esquina Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando, oh, oh Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando, de graça ou pagando Oh, 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 oh Te esquecer de graça ou pagando Oh, 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 oh Te esquecer de graça ou pagando Ela se achou a foda, Tia Loureira Mas ela se esqueceu que tá falando com o live Aqui a gente dá uma volta por cima Mas fazia o bebê Ativa as coisas Chegou o gaspazinho Vem comigo, vem, vem Eu fui pro manicômio Eu comi água com os valores E quando cheguei lá Olha só que absurdo Em vez de combo de réde Era combo de guardenal Uma dose de jazepal Isso aqui fica legal Os malucos queriam uma coisa diferente Misturei os remédios com uísque e água azente E de repente tava os dois de tudo na balada Eu só tô comendo água Com a língua com a língua e com a língua e com a língua Eu tô comendo a língua e com o 방법 de Aightyme Foi pro manicômio Eu comi água com os malucos E quando cheguei lá Eu vou pra lá E com a língua embolada Ai, 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 eu tô comendo água Ai, 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 mas eu tô comendo água Ai, 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 mas eu tô comendo água Ai, 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 mas eu tô comendo água Ai, 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 mas eu tô comendo água Ai, 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 mas eu tô comendo água Ai, 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 eu tô comendo água Ai, 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 mas eu tô comendo água Na orquestra da vida que bota terror é nóis Chegou o Gaspazinho De Oliveira Produções Chegou o Gaspazinho, Neguara Vai começar a puta aí Fica comigo assim Você é a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra de rapada por ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, vai se encontrar E tira a calcinha, amor, e olha aqui pro pai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, e olha aqui pro pai Que putaria é essa, não vem? Chegou o Gaspazinho, Neguara Vem comigo Essa é pra tocar o paredão Passei a noite pensando e quase que eu não durmo E lá pra de rapada por ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, vai se encontrar Tira a calcinha, amor, e olha aqui pro pai Olha pra mim, mulher Sensualiza E vai, 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 vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, amor, e olha aqui pro pai Tira a calcinha, amor, e olha aqui pro pai Gaspazinho, Neguara Olha aqui pro pai Gaspazinho, Neguara Em nome de Jhonny Veira Produções Essa é pra tocar no seu paredão E também no seu radinho Joga em cima Vem, vem Mexa o bubu Mexa o bubu Mexa o bubu E vem fazendo bem gostoso Mexa o bubu Mexa o bubu Pra dentro e pra fora Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora, e vem fazer com gaspazinho De Oliveira Produções Chegou, chegou Gaspazinho, bebê Beixa o bubu, beixa o bubu Beixa o bubu e vai dançando assim Beixa o bubu, beixa o bubu, beixa o bubu Bota a mão no joelho e dá uma empinadinha Bota a mão no joelho e dá uma empinadinha Vai, vai! Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro Tô gostando, mulher, vai, 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 vai! Olha pra dentro, pra fora, pra dentro Vai, 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 vai! E vem fazer com gaspazinho Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro E vem fazer com gaspazinho Que isso, mulher? Assim eu me iludo com você Eu já estou apaixonado Chegou o gaspazinho, bebê Beco, 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 beco!